E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Nem só de carnaval vive a cidade. Exposições, peças e shows de MPB são boas alternativas para a folia. O MAC, Museu de Arte Contemporânea da USP, na sede do Ibirapuera, apresenta importante mostra sobre o futurismo italiano, baseada na obra de um de seus fundadores, Fortunato Depero. O futurismo surgiu na Itália nos anos 10 do século passado e baseou-se no movimento e na velocidade, inspirado pela máquina e pelo universo industrial. E com isso, intrometeu-se no design de móveis, de estampas, de tecidos, de cartazes, de publicidade. Depero se mudou para Nova York em 1928 e é considerado um precursor da pop art. O futurismo, que ganhou retrospectiva do Guggenheim de Nova York há dois anos, é uma das maiores influências do modernismo brasileiro. O MIS, Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, abriu ontem uma daquelas suas exposições que batem recordes de visitação com filas de quarteirões. Trata-se do mundo de Tim Burton, o super criativo cineasta que arrebata as plateias com seu universo estranho, que vai do humor ao terror e volta com a mesma rapidez. A mostra, que desde 2009 já rodou o Meio Mundo e precisou de 300 pessoas para montá-la, faz percurso idêntico dos desenhos aos filmes. Burton chega ao Brasil no dia 9. No Auditório do Mar, o premiado Daniel Lobo encena o espetáculo Nise da Silveira, Guerreira da Paz, que une teatro, música, dança e projeções. A montagem é baseada na vida e obra da psiquiatra alagoana desde sua chegada ao Rio na década de 20. Nise da Silveira foi discípula de Jung, frequentou a intelectualidade e foi presa durante o governo Vargas. Em sua área, foi uma das personalidades mais importantes do século passado. E Maria Gadu se apresenta no Sesc Pinheiros, até domingo, com o show Guelan, nome de seu terceiro disco, repleto de composições inéditas. Mas o show inclui sucessos que a consagraram, como Chimbalaê e Altar Particular. Boa noite.